Olá, aqui é o Charles do treinamento Seja Consultor Agora. E se você é novo aqui no canal, eu preciso te dizer que aqui eu compartilho muito conteúdo sobre consultoria empresarial e sobre o mercado de consultoria. Se você tem interesse nessa área, aproveita e já se inscreve aí no canal para ficar antenado com todas as novidades que eu compartilho por aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre três estratégias que você pode utilizar para ingressar nesse mercado. São estratégias muito boas que funcionaram para mim, funcionam para muitos dos meus alunos, funcionaram para muitos dos meus alunos e acredito que vai funcionar para você também. A primeira dessas estratégias é você ingressar no mercado através de uma instituição interveniente. São muitas as instituições que oferecem oportunidade para quem quer ingressar no mercado de consultoria, sobretudo no Sistema S, que inclui a Federação das Indústrias, o Instituto Evaldo Lodge, o Sistema de Educação da Indústria, o Sistema de Educação do Comércio e o SEBRAE. Através dessas instituições você pode se colocar como fornecedor dos serviços de consultoria e é uma ótima opção se você não tem muita experiência. E ingressando através de uma dessas instituições, você vai ter a possibilidade de receber capacitações, treinamentos, para atendimentos em áreas específicas e assim fazer crescer a sua experiência como consultor de empresas e ganhar posicionamento no mercado. Então uma das boas estratégias é você ingressar no mercado de consultoria através de uma dessas instituições intervenientes que eu citei aqui. Outro caminho também é você ir para o mercado diretamente através do seu escritório ou você mesmo como pessoa física. Existem alguns caminhos que você pode adotar e um deles é tentar fechar contratos diretamente com as empresas ou com instituições com as quais você possa se relacionar, oferecendo algum conhecimento que seja útil e relevante para aquela empresa ou aquela instituição para quem você está oferecendo os seus serviços. As maneiras que você pode adotar também para fazer esse tipo de atendimento direto são através da condição de microempreendedor individual, por exemplo, você pode ser uma MEI e atender através de MEI. Eu tenho alunos que hoje atendem como MEI, são caras que tem, por exemplo, que oferecem treinamentos em sistemas ERP, são sistemas de gerenciamento de empresas e eles dão lá o treinamento. E na relação de atividades que são contempladas para o microempreendedor individual, uma delas está lá que é o desenvolvimento de treinamentos na área de gestão e para dar treinamentos em sistemas ERP, como MEI você pode perfeitamente atender empresas fazendo esse tipo de treinamento como MEI. O único limite da MEI, as limitações de você fazer um atendimento como microempreendedor individual, é que ela tem um limite orçamentário de R$ 60 mil anuais, que dá uma média de faturamento de R$ 5 mil por mês. E se você tem um volume de atividades que vai pressionar esse valor, o ideal é que você migre para um sistema simples nacional, porque a MEI só te atende para orçamentos abaixo de R$ 5 mil ou até R$ 5 mil mensais em média, para totalizar R$ 60 mil mensais. Então, esse é um dos caminhos. Outro caminho que você pode adotar também é o sistema de home office. Você pode ter um escritório em casa. Se a sua residência atende às exigências da prefeitura do seu município para ter um endereço comercial, para se tornar um endereço comercial, você pode ter um escritório na sua própria casa, no sistema de home office, e atender ali. A vantagem disso é que você não vai ter que pagar aluguel, você não vai ter que pagar despesa com domínio, uma série e outras de despesas que você teria se fosse alugar uma sala para poder hospedar ali o seu endereço fiscal. Então, se o seu município tem regras que a sua residência se enquadra, você pode transformar o seu endereço residencial no endereço comercial e montar a sua empresa de consultoria ali mesmo, o seu escritório de consultoria ali mesmo. Ainda existe a possibilidade também de você, se você não quer alugar uma sala, se você não tem recursos para alugar uma sala, não é essa a sua estratégia, se você quer uma estratégia de redução de custos, você pode também ingressar através do sistema de escritórios compartilhados, que são os sistemas de call work. Você vai pagar uma mensalidade, muito provavelmente abaixo do preço que seria um aluguel, e claro, muito abaixo do que seria um aluguel mais condomínio, de uma sala comercial, e vai ter um escritório compartilhado, onde várias outras pessoas também vão pagar ali uma mensalidade, terão acesso àquela sala, e a vantagem disso é que você, por um custo muito baixo, por um valor, uma mensalidade muito baixa, você vai ter acesso à secretária, telefone fixo, vai poder hospedar o seu endereço fiscal ali, ter o endereço fiscal, usar cartão de visita, e uma série de benefícios, para poder receber seus clientes também, você ter um endereço, talvez num prédio comercial de destaque, a um custo muito baixo no sistema de call work também, é uma ótima opção para você que está começando, e não quer logo de cara investir numa sala comercial. A terceira estratégia é você ingressar através de um curso de formação, então se você já é consultor, se você não é consultor ainda, fazer um curso de formação, desses que tem aí em várias instituições, vai te dar a possibilidade de melhorar o seu network, de conhecer pessoas que já estão no mercado, ou se ainda não estão, estão se articulando para ingressar nesse mercado, e quanto mais próximo você estiver de pessoas que tenham interesses alinhados com os seus, maiores são as chances de você ingressar bem, de forma inteligente e bem planejada nesse mercado. Algumas instituições oferecem cursos de formação, você tem por exemplo o IBCO, você tem a Associação Brasileira de Consultores Empresariais, e você tem a OICOS também, a minha empresa também tem um curso de formação de consultores empresariais, é um curso com 57 aulas, são mais de 10 horas em vídeo, são uns 500 minutos em vídeo ou mais do que isso, muito material em PDF, que te dá todo o suporte com o embasamento da minha experiência prática, com os 25 anos de mercado de consultoria que eu tenho, sou consultor há 25 anos, então muita minha experiência está compartilhada lá nesse conteúdo, nesse curso, mas independente de você fazer o meu curso, ou fazer o curso de qualquer outra instituição, é um caminho também, uma boa estratégia para você ingressar no mercado de consultoria, porque essas pessoas que estão lá no curso, sejam ministrando ou sejam como alunos também, tem experiência para compartilhar com você, tem interesses alinhados com os seus, e vão poder te orientar em um caminho que seja bom, considerando os seus recursos, considerando o nicho que você quer atender, e dar uma orientação bastante boa para você ingressar nesse mercado, de maneira bem inteligente, de maneira bem prática, e você ter a possibilidade de viver integralmente da consultoria empresarial. Mas se você quer conhecer o meu treinamento, aqui na descrição desse vídeo tem um link, que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento, um conteúdo completo, com vídeo explicativo, falando especificamente do treinamento, é um passo a passo que vai te ensinar tudo o que você precisa saber, para começar um negócio de consultoria do zero, e ingressar nesse mercado de maneira bem inteligente mesmo, e viver integralmente da consultoria, como eu faço há 25 anos. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida, a não ser ser professor universitário também, que é outra função que eu tenho, outra atividade que eu tenho é de professor universitário, mas a minha renda principal, a vida inteira sempre foi a consultoria empresarial, e é disso que eu tenho vivido nesses últimos 25 anos. Então, se você tem interesse nessa área, eu te sugiro novamente assinar o meu canal, fica atento às novidades, toda hora eu estou compartilhando, semanalmente eu estou compartilhando conteúdo aqui, que vai ser útil, se você tem interesse nessa área, eu tenho certeza que vai te ajudar a ingressar nesse mercado. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.